E... Start! Fala rapaziada e bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos em Cabarelo Zodíacos Alma dos Soldados E... Vamos aqui de Yoga vs Kamos Lutem! Esquive esse tigelo! O que é isso? Esse chute aqui do Yoga é foda, hein? O que é isso? O que é isso? Se levanta... E... Kamos! A dor... Tá apelando, mano. Que isso? Nossa, velho. Eu vacilei um segundo só. Tá apelando, mano. 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 Tá apelando, mano.